oi! adivinha a razão desse burburinho todo? é o meu aniversário, sim, o meu dia predileto do ano meu aniversário, o dia que eu nasci é celebrado hoje e essas faisquinhas estão me assustando um pouquinho, espero que eu não pegue fogo nessa data supimpa eu vou ensinar pra vocês a fazer o bolo de chocolate mais molhado do planeta sim, é um daqueles bolos que até é difícil de cortar porque ele é tão molhado e tão rico que você pensa que vai quebrar todo recheado e coberto com uma maravilhosa cobertura de chocolate ao leite e a decoração então é tipo um nível... como se a rainha estivesse vindo pro meu aniversário talvez ela esteja, a gente nunca sabe, né? eu vou começar pela minha cobertura porque leva umas duas horas pra ela endurecer então a gente deve começar pela cobertura porque aí a hora que o bolo estiver pronto a cobertura já vai estar pronta também aqui eu tenho o creme de leite fresco aí eu vou adicionar o sal e mel o mel vai dar brilho pra cobertura a quantidade correta de ingredientes tá aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, é só olhar aqueça o creme só até ele começar a levantar bolinhas isso ainda não é fervura completa meu creme de leite fresco acabou de aquecer e agora eu vou começar a triturar os meus chocolates aqui você pode usar tanto o processador de comida quanto o liquidificador eu vou usar o processador aqui essa cobertura é uma alternativa sensacional pra quem quer evitar o buttercream, que é aquele creme de manteiga ou brigadeiro, que também é muito doce pros bolos o buttercream é muito gorduroso, leva muita manteiga e dá pra sentir no paladar, eu nunca gostei essa minha cobertura leva muito mais chocolate do que manteiga, que é como tem que ser, né? aqui eu tô usando metade chocolate amargo, metade chocolate ao leite se você só usar chocolate ao leite vai dar certo também, mas vai ficar muito doce, então você decide comece a triturar adicione o creme de leite ainda quente aos chocolates continue processando ou batendo no liquidificador por um minuto os chocolates vão derreter e vão ficar veludados agora você adiciona o açúcar de confeiteiro, isso vai ajudar na textura da cobertura com o seu aparelho ainda funcionando, você começa a adicionar manteiga gelada a manteiga vai encorpar essa mistura e vai deixar a cobertura super brilhosa exatamente assim nossa cobertura cremosa tá pronta e agora a gente só tem que deixar isso daqui em temperatura ambiente pra ele dar uma endurecida se você colocar isso daqui na geladeira ele vai ficar super duro, impossível de espalhar no bolo e vai perder esse brilho então tem que deixar em temperatura ambiente, se você mora num lugar muito quente deixa num cantinho friozinho da sua casa ele vai ficar com uma textura perfeita, super espalhável tipo de cream cheese dá uma boa mexida a cada meia hora se você mora em uma cidade muito quente, você tem que encontrar um cantinho mais geladinho da sua casa, hein? vocês se lembram que eu falei que esse seria o bolo mais molhado do planeta? eu não tava de sacanagem, esse negócio é tudo verdade mas a razão pra esse bolo ser tão molhado não é porque eu sou uma gênia infelizmente é porque eu conheço meus ingredientes e vocês deviam conhecer também é por isso que eu tô aqui pra salvar vocês eu vou criar uma reação química na minha massa eu vou fazer essa massa liberar dióxido de carbono essas bolinhas que vão formar, elas vão manter a umidade do bolo elas vão manter o bolo fofinho, macio um bolo especial e eu tenho certeza que você tá pensando agora bom, essa reação química deve ser bem difícil de conseguir super difícil não é nada nananina não na verdade é muito fácil você só usa o ingrediente alcalino assim como o bicarbonato de sódio e você mistura com o ingrediente ácido como o iogurte natural quando esses dois ingredientes se juntam eles reagem e aí cria uma explosão tipo puff mas é uma explosão de sabores não é nada tipo mentos com coca-cola adicione o iogurte natural chocolate amargo tem que ser amargo pra dar gosto de chocolate no bolo hein e a manteiga agora a gente só precisa derreter isso em bein marie sem pânico, é só banho maria mesmo quando você colocar a vasilha numa panela com água quente certifique-se de que a bundinha da vasilha não tá encostando na água chocolate é sensível e tem que derreter suavemente assim que derreter, adicione uma mistura de chocolate em pó com água quente esse passo vai criar mais profundidade no sabor de chocolate do bolo misture até ficar tudo juntinho e misturadinho junte os seus ovos recentemente quebrados no acidente e misture com açúcar esse bolo é super simples de fazer, de verdade bem ali eu tenho meu chocolate com iogurte natural aqui eu tenho meu ovo com açúcar e bem nesse outro bolo aqui eu vou colocar os meus ingredientes secos a gente vai juntar os três e plim vai ter um bolo suplim pra delicioso uma pausa pra um ressalve por favor vocês vão me desculpar, mas com esse meu cabelo se mexendo desse jeito tá difícil de se concentrar na edição aqui tô parecendo uma galinha exótica tá bom, vai de volta à receita em um bolo menor adicione os ingredientes secos a farinha, o bicarbonato de sódio que é o ingrediente alcalino e o fermento agora eu só tenho que juntar os três recipientes no mesmo e fazer uma festinha de recipientes no mesmo lugar organizado por três recipientes e todos os convidados comem dos recipientes acho que o que eu falei não faz o menor sentido primeiro você adiciona a mistura de chocolate aos ovos e mexa só pra incorporar, só não vale incorporar santo por último você adiciona os ingredientes secos você pode peneirar ou não, é só certificar de que não tem nenhuma bolota de farinha assim que você mistura os ingredientes secos a reação química já começa a acontecer e você pode totalmente ouvir bolinhas em erupção, é por isso que agora a gente tem que trabalhar super rápido nesse estágio sua forma já tem que estar untada com manteiga e farinha assim seu bolinho carinhoso não vai ficar todo grudado divida a massa em duas formas de 23 centímetros o seu forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus celsius e ele vai assar por aproximadamente 35 minutos o tempo de forno sempre varia, então tem que testar pra ter certeza que está pronto se você for ao meio do bolo com um palitinho de dente e ele sair quase limpinho, o bolo está pronto o seu bolo ainda morno, mas não muito quente, desenforme ele ou num prato ou num papelão ou num descanso de bolo tcharam, meu maravilhoso bolo de chocolate o que eu tenho aqui é um pedaço de papelão de uma caixa qualquer que eu tinha em casa e eu cortei ele do tamanho da minha forma assim eu posso desenformar um dos bolos em cima desse papelão e vai ficar muito mais fácil de transportar e de decorar esse bolo a única coisa que sobrou pra gente fazer a montagem e acabou eu vou ensinar vocês a decorar, bem simples, bem facinho primeira regra pra não deixar seu bolo torto faça um corte vertical em cada um dos bolos exatamente assim, já já vocês vão entender porquê com uma faca de serra, corte o bolo na metade ele é super molhado, então você vai encontrar um pouco de dificuldade de passar a faca assim mas se eu conseguir, você consegue também, vamos lá você pode usar uma linha também, agora você precisa remover a metade de cima do bolo pra rechear ele por dentro eu simplesmente levanto a metade de cima com as minhas mãos, é perigoso, mas eu adoro viver perigosamente se você tiver com muito medo de quebrar, corte a outra metade do papelão e deslize debaixo dessa metade do bolo olha o meu corte que nada preciso, tem tipo o pão de açúcar ali ó mas não precisa se preocupar com o truque que eu te ensinei, não vai ficar torto olha essa textura molhadinha, olha espalhe 3 colheres da cobertura no bolo, não pode colocar muito recheio aqui porque a parte de fora já vai ter bastante cobertura coloque a outra parte do bolo em cima, sempre batendo esse corte vertical dessa maneira, não importa o contorno que você tenha dividido o bolo, ele sempre vai voltar pro lugar certo então ele sempre vai encaixar ah, só pra fazer um adendo, eu adoro viver perigosamente, mas normalmente é isso que acontece comigo boa sorte aí no quebra cabeça, Raiza continue alternando entre bolo e recheio o mais importante é sempre bater o corte vertical de cada bolo mesmo que você tenha que dar uma giradinha no bolo e tal, você tem que fazer porque o mais importante é bater esse corte vertical aqui eu sei que parece que ele vai ficar todo torto e feioso, mas não vai não isso é só a parte, a face interior o interiorzinho dele a parte de fora vai ficar perfeita logo logo exatamente como a maioria das pessoas que eu conheço uma beleza por fora e uma feiura por dentro agora o que eu te recomendo fazer é já escolher o prato que você vai querer servir o seu bolo viu porque é bom ter o papelãozinho embaixo? é muito mais fácil de mover seu bolo ah, e antes de eu colocar o bolo aqui eu vou cobrir o meu prato com papel vegetal, papel manteiga porque depois que eu decorar e fizer uma melança com certeza é só eu retirar esse papel e pronto agora a gente tem que cobrir com uma fina camada de cobertura a parte de fora do bolo o que eu tô fazendo aqui é só transformando o bolo todo numa superfície uniforme cobrindo todos os errinhos, todos os vacios, todos os furinhos exatamente o que a gente faz na parede com massa corrida quando a gente muda de apartamento gire o seu prato de bolo com a espátula em cima pra criar uma superfície bem plana pode usar a parte de trás de uma faca também leve ao freezer por 5 minutos pra endurecer o exterior aqui eu tenho um bico de confeiteiro simples, liso e eu vou colocar o resto da minha cobertura no saco de confeitar o lancelote já tá no ritmo de festa bom, a cobertura tá parcialmente dura, então tá preparado pra gente começar a fazer toda a decoração desse ponto em diante, a maneira como você tem que agir é como se não houvesse amanhã remova o papel que a gente colocou embaixo do bolo agora pra criar o design de camadas sobrepostas você precisa fazer primeiro bolinhas de cobertura na vertical aí você vem com uma colherinha de café pequenininha sobre essas bolinhas e cria um borrão da metade da bolinha pra frente aí você vem com um bico de confeiteiro e cria mais uma camada sobre esse borrão isso daqui é processo extremamente terapêutico então tem que relaxar e curtir seu momento ali com a cobertura demora no máximo 20 minutos aqui eu vou decorar o bolo com as minhas flores frescas eu tô usando peônias que eu comprei na minha feirinha local elas não são comestíveis, é só pelo charme mesmo elas continuam lindas por até 4 horas eu não sei o que tá cheirando melhor aqui a flor ou o chocolate os dois juntos então, uau mãe natureza raíza mãe natureza raíza em parceria, tem cheiro bom por anos vocês me pediram pra ensinar vocês um bolo decorado acho que eu fiz um bom trabalho aqui você pode até fazer esse bolo como bolo de casamento ele é meio rústico, mas ele é maravilhoso ele tem cara de comida que eu quero comer, sabe? quando eu vejo bolo com pasta americana pra mim tem cara de pasta de dente até tem um gostinho de pasta de dente mesmo eu não tenho vontade de comer aquilo isso é o que eu quero comer eu quero uma coisa que tenha uma cara gostosa, apetitosa isso daqui tem agora eu tenho que ir porque os meus amigos já devem estar chegando e eu tenho que me limpar toda porque tô toda cagada, toda suja pra variar, eu tô de errada e te vejo semana que vem com uma outra receita bem boa não vai ser meu aniversário então não vai ser tão especial assim mas ainda assim um dia comum é espetacular pelo menos pra mim ai, não dá raiva de pessoas positivas assim que nem eu? não vem a querer se consolar que agora não dá mais pé nem nunca mais vai dar também quem mandou se levantar quem levantou pra sair perto do lugar e agora cadê teu novo amor? cadê que ele nunca funcionou? cadê que ele nada resolveu? se você gostou desse episódio não se esqueça de assinar, comentar, blá 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 assim eu posso continuar fazendo mais ah, e nem vai perder seu tempo me perguntando como é que eu colei essas benditas estrelinhas no meu rosto eu só usei a mesma cola que eu usei pra colar nos meus balões ali a embalagem falou que não era tóxico não sei se a Julinha Petit ia aprovar minha maquiagem mas essa é a maneira que eu faço minha make-up ok, bye